Após meses de especulação, o FED implementou o tão aguardado aumento da taxa de juros. Mas como o mercado reagiu? Parece que a economia americana se tornou grande novamente, considerando a decisão unânime dos membros do FED de aumentar a taxa de juros em 0,25% para 0,75%. Este foi apenas o segundo aumento da taxa desde a crise de 2008. O primeiro aumento aconteceu em dezembro de 2015, quando a taxa de referência foi elevada de quase 0%. O movimento também foi o segundo durante quase três anos da presidência de Ellen. A decisão unânime foi tomada na primeira reunião do comitê desde a eleição de Donald Trump. Na coletiva de imprensa após a decisão da taxa, Janet Yellen disse É importante que as famílias e as empresas compreendam que meus colegas e eu julgamos a tendência da economia dos Estados Unidos como forte. O mercado de trabalho está forte e a economia resiliente. Os mercados reagiram rapidamente à notícia e a média industrial Dow Jones atingiu uma máxima recorde inicialmente, mas inverteu sua direção durante a coletiva de imprensa, registrando a queda mais acentuada desde a eleição. O iene japonês sofreu um forte impacto com a decisão e continuou se desvalorizando diante do dólar, ultrapassando o nível 115. Michael Ferroli, economista-chefe para os Estados Unidos no JP Morgan, disse sobre o aumento da taxa. Houve um claro reconhecimento da melhoria do mercado de trabalho, um claro reconhecimento de que o crescimento econômico parece bastante resiliente. A política fiscal foi em grande parte como eu esperava. Eles adotaram uma postura de esperar para ver. Além desse aumento, o Fed também anunciou que, à medida que a economia melhora, eles pretendem elevar a taxa três vezes em 2017, em vez dos dois aumentos anteriormente previstos. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Dukascope TV para mais notícias financeiras. Até mais. Dukascope TV.